O que dizer se não apenas sentir? Belfast é o grande ganhador da categoria de roteiro original, superando Lickory Pizza e também Não Olhe Pra Cima. A produção rende a primeira estatueta da carreira do Kenneth Branham, que já foi indicado em sete categorias do Oscar ao longo de três décadas. Talvez esse seja justamente o motivo da vitória de Belfast. O Kenneth Branham é um cara talentoso, um sujeito que se equilibra há muito tempo e, de certa maneira, até bem entre o cinema mais comercial e adaptações de gigantes da literatura para o cinema, como William Shakespeare e Agatha Christie, e é um cara querido. Basta ver a quantidade de talentos grandes de Hollywood que ele coloca nos filmes dele. E Belfast traz elementos que a academia ama. Um diretor roteirista que olha para si, que vai na infância para resgatar aquilo que o tornou cineasta, aquilo que o fez amar cinema, aliando isso com nostalgia e uma pitada política. Tudo lindo e maravilhoso, só que não. O roteiro do Kenneth Branham não consegue dar coesão a todas as tramas, gerando momentos soltos e mal amarrados. Com isso, Belfast não decola e fica sem atingir a força pretendida, especialmente nos trechos mais dramáticos. Belfast, para mim, era a pior vitória possível na categoria. E sim, era pior do que King Richard, que para mim não tem no roteiro o seu maior problema. Acho que essa conquista do Kenneth Branham se junta a Crash e a Green Book, como os vencedores mais fracos da década na categoria. É isso, daqui a pouco tem mais Oscar 2022 aqui no Cine 7. Aplausos 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 Aplausos